Fala jovens, no vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouco do nosso passeio. Nós viemos em Londres, realmente para passear, sem preocupação nenhuma. Então, vamos vir a troca de guarda hoje e muito bem. Então, vamos. Estamos na rosta do palácio. Na rosta? Na rosta? Na rota do palácio. Olha os ônibus que bonito. E aqui, detalhe, não tem poste. Aqui é bonito, não tem poste. Não que você seja feio, mas se você tirar os postes do Brasil... Não, não tem poste aqueles postes com fio. Mas esse é só do semáforo. Você lembra desse pedaço, Anos? Que você comeu as bolinhas do sorvete da Jéssica? A Jéssica falou para mim filmar só para mostrar para você. Você lembra desse pedaço? Você comeu as bolinhas do ice cream do McDonald's. Comeu as bolinhas do ice cream do McDonald's. Quer o sorvete? Ele pegou assim e veio assim, olha a capatinha, olha a capatinha, olha a capatinha, olha a colherdinha assim, rapou. Ele comeu o McFlurry. Todas as bolinhas do McFlurry. De que sabor que era? Você lembra? Que não tinha mais bolinha, né? É colorido, era de M&M. Aí ficou só de uma cor. Nós estamos chegando aqui perto do Palácio da Rainha. Para vocês verem como é que é as imagens aí, como é que funciona. Tem muita gente que quer ver a troca de guarda, parece. Olha a criança. Olha a quantidade de gente que vem ver a troca de guarda. O palácio é aqui, olha. Olha isso. Aí estão vindo de lá. Olha, saiu a guarda antiga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou dar uma espécie. Olha a galera Olha Tá gravando Jair, você vê seu cabelo, vai Ah, eu tirei a toca Agora a primeira moeda do ano Vida de costa, faz o pedido A moeda tá aqui, mostra a moeda Faz o pedido Pode jogar? Tá bom, então a gente vai jogar e depois a gente mostra Bom, como fazer pedido É segredo, então ninguém pode ver Então por isso que a gente cortou o vídeo, beleza? Então cortamos o vídeo e fizemos o pedido E vocês vão ver Vocês vão ver nada, a gente cortou, vocês vão ver Então vocês não vão ver nada Tem moeda em tudo isso aqui, lá na parte de cima também tem Tudo, tudo, tudo Por que essas carinhas tá ricas? Porque esse povo fica jogando moeda aqui dentro Agora eu peguei um ângulo melhor aqui, ó Aí você reclama da sua vida, do seu trabalho Não basta ser guarda, tem que ser músico também Tem que saber tocar música E aí Obrigado. 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 Olha o tamanho daquele portão. O portão que você pode passar pelo lado. O portão que você passa pelo lado. Esse portão é muito bonito, cara. Tem que ter um casal no meio da filmagem, né? Olha esse portão. Errei o lado agora. Os cavalos vindo e o outro limpando a bosta ali. Olha lá, que beleza. Vamos sair por lá. Literalmente eu estou no pior lugar. O pior lugar de nunca. Eu vou passar aqui, né, mano? Vamos lá. 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 A Esquidão de 2J A Esquidão de 3J Coyoteio de 2J A Esquidão de 3J Coyoteio de 3J Pega semente por semente, ó. Um ratinho por um ratinho. Aproxima o cartão ali, abre, e se passa e vai embora no metrô. Cartão do banco. Olha que escadão. Olha, Léo. Que escadão, Léo. Vai, Léo. Todos os quadros, vai. Lê todos os quadros, vai. Olha o tamanho da escada, se liga, ó. Ó. A gente pegou um trem, saiu, vamos pegar outro. Olha que legal, eles mandam ficar todo mundo na esquerda, porque se alguém tiver perdendo o trem, eles sobem correndo aqui, ó. E vai direto. A maior loja de brinquedos que eu já vi na minha vida, senhor. Vamos ver o que tem aqui dentro. Pronto. Já achamos, o Juliano vai brincar, ó lá. Tem um elefante lá. Zoom elefante. Tem um elefante aqui, um helicóptero. Olha, elefante aqui. Olha, elefante aqui. Fala, jovens, beleza? Então, no vídeo de hoje, foi a troca de guarda lá no Castelo da Rainha. Um castelo, na casa, no hotel. Pra mim, não é um castelo aquilo lá. É uma casa grande. Com vários andares, um negócio quadrado, assim. Enfim. É onde ela mora, eu acho. E... Por que eu falei isso também, né? Não entendi. Então, é isso aí. E aí, a gente pegou o trem. Vocês viram um pouco do trem aí. Pra pegar o trem aqui em Londres, a gente usou o próprio cartão do banco aqui da Inglaterra. Pra gente é mais fácil. Não sei se funciona com o cartão internacional. Porque o nosso cartão é daqui. Então, a gente aproximou lá. Na entrada e na saída. Ele abre a cancela. Você consegue entrar. E aí, ele calculou aonde você andou sozinho. E te cobra o valor certo da zona que você andou. Certo? A gente andou numa zona tal. Ele cobrou o valor daquela zona pra gente andar. Ah, e também eu coloquei um pouquinho da loja de brinquedos que a gente foi. Não tava no roteiro. Mas a gente... Também não tinha roteiro. Isso aí é da troca de guarda, na verdade. Aí, a gente foi lá e acabou vir nessa loja de brinquedos aí gigantesca. Tem cinco andares. Não sei se é a maior da Inglaterra, se é a maior do mundo. Não sei. Acredito que não. Deve que... Maiores que isso. Mas... A loja é fantástica. Muito bom. Vocês vão ver o vídeo aí. Então, na próxima semana eu vou estar colocando... Na próxima semana não. Na próxima quinta-feira eu vou estar colocando o vídeo dessa loja de brinquedos aí. Então, na quinta-feira vocês vão ver esse vídeo. Parei pra coçar o olho aqui. Coçando. Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um like. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Comenta aí o que você achou. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Beleza? Então é isso aí. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Obrigado. E aí E aí